Música Pessoal, então a gente vai mostrar como que está ficando aqui a nossa cozinha na traquina Evoluímos? Uma adaptação por enquanto, né? Porque a nossa ideia é colocar a bombinha 12 volts, que a galera faz, né? Bombinha do limpador de para-brisa lá, né? Mas por enquanto nós vamos fazer um teste aqui com esse... Usar o cano mesmo Tubo no PVC Esse reservatório que nós fizemos Vamos ver se dá certo? E? Vai Tá vindo? Tá vindo a água, ó, escuta Corta Não, liga lá, liga lá Tá solto ali, respira Deixa eu ver Tá solto aqui Eu acho que precisa de uma queda Faltou uma queda, a gente tá muito no plano É, corre E olha que em casa lá funcionou, hein? Aqui É Tum A gente vai tentar mais vezes Em casa na primeira funcionou assim, ó E que lá no estacionamento da garagem tem uma queda, um declive Aqui é bem plano Talvez seja por isso Ah, tá entupido Não é que tá entupido, é que ele tá sem pressão Tá sem pressão Tudo por causa da queda, eu acho Ou seja, bombinha mesmo Tem que ser bombinha, gente Se depender só aqui, não adianta Tem que ter a bombinha Depois, se a gente conseguir uma área mais inclinada Não tão plana, a gente mostra Que ela funciona direitinho E daí adaptamos aqui, ó É Não funciona direitinho, senão ela não funciona ali Água dispensada vai nesse galão Beleza? Vamos ver aí Se a gente mostra aí ela funcionando sem a bombinha E depois com a bombinha Beleza? Vamos fazer o rango a janta Porque eu tô com fome Tchau